E todas as garotas dizem que eu sou bem vinho para um homem branco Nem é para achar a caixa Vai ter uma caixinha no respawn Podia ter Talvez tem nos próximos cômodos A gente só está preso nesse lugar por enquanto Cara, é 2000, depois 2000 Isso é muito absurdo Num lugar apertado A primeira porta ser 2000 Já é um absurdo Pegou gasolina, já coloca Se não É, deve ter uma aqui Toda vez tem pelo menos E ai, vai juntar de novo os 2000 agora É, você vai juntar né Mesmo ataque Junta ai Luiz Já vou pegar a arma aqui Precisar o... Ai já quase caiu É então, eles dropam muito na sua frente Pegar um plug que eu peguei Mas o mapa é levinho É Tem alguém na minha busca Não é nem Nossa, eu errei no tiro aqui Alguém já achou o combustível ou não né? Não Bom, acabou o primeiro round cara Eu vou disputar um V Tô com 15 munições Eita viado Tem umas tochas aqui Parece que essas tochas tem que ser acesas Vem cair Como? Um zumbi nascendo aqui na minha cara Ai eu ri Tô aqui Eita viado Tá, beleza Vai Ai carai Pra matar, pra matar Aê Pra matar Fude logo essas porra Já vi que esses negócio vão me sacanhar Pra matar que ele já tô com falta Beleza Beleza Já abri Eu gosto de cair de novo Tô aê Tô aê Tô aê Acreditável Só eu caí até agora Doze vezes É bem mais Obrigado Torraça né Ó Tô com o zumbi aqui Véi Trava não Tem dois aí Vou matar Sem munição Eu tenho algumas Olha outra musiquinha Nossa, tem 200 só a G3 Isso que é bom, né Tem que pegar ela Tem que pegar ela Tem que pegar aqui galera Vocês estão... Como é que é? Que que tem a G3? É 200 só? Ah tá, você quer 200 balas Então... Porra, aí sim Ele MG agora Aê A gente tá aqui ó Belícia Que aproxima É agora que é a hora de cair né É Geralmente nesse daqui eu vou cair igual a uma Aê Colocaram a musiquinha Aê Vai sair Vai Tá facado você conseguir Torraça Acabou e fugiu já Não, não Acabou não Não, acabou não Vai lá Torraça Tá com mais ponto Acabando, tá piscando Acabou 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 O que é isso? Que que é isso? A minha atrás? Nossa, que que é isso? Pensei que vocês estavam aí atirando nos zumbis Tem um pânico ali, pega galera Chamele, chamale Peraí Olha, eu tô com um pânico que é uma faca com sangue Será que é tipo um insta-kill? E não Olha, peguei mais um pânico Tô com três pânico já, velho Mão de fogo, faca na caveira, saindo sangue e as bagunhas. Faca na caveira. Isso é bom, hein? Virou o round, gente? Virou. Tem que segurar um agora, hein? É 200 essa arma aqui, hein? Torrassi, fica na frente lá, matando, velho. Não tem arma aqui não, viado. Torrassi, deita na minha frente, tá ligado? Olha um próprio aqui, velho. Quem tá com menos pega. Tem dois. Olha lá. Ah, tô com recarga, é... E recarga rápida, velho. Speed cola. Boa. Mudei de guerra com a G3, viu? Só porque ela é 200. Ah, não é muito ruim, não. Ela é meu soldado, é meu bosta. Na verdade, ela já tem mais que 200 balas. Eu atirei pra caramba, tô com 180 agora. Só o som que é meio bosta, né? Não é? Sei lá. É sold? É, exatamente. Olha, vou abrir tudo. Ah, o que tu acha matar? O que tu acha matar? Abri. Ah, você abriu? Boa. Ah, boa. Eita. Tadback. Eu tô ali matando os caras lá na porta. Esse Tadback faz o que, hein? Vocês não são? Eu tô matando os caras que eu tô saindo do bagulho lá. Ah, olha só. Olha só, eu tô batendo tirando aqui, velho. Eita, que porra é essa? É o laser. É o laser. É o laser. O laser dá dano na gente, viu? Caraca, quase me matou bonito aqui, velho. Ah, eu não tenho 2 mil ainda não, velho. Não, você quer matar os bichos aí. Olha, e tem cabô aqui na frente. Tem, vou pegar. Tá no final, velho. Ô, me trava não, tira. Me trava não, tira. É o cabô. Ah, o laser atira nos zumbis pra gente, velho. Isso. E a gente toma dano dele e ele é ativado pra ele estar de pé. Cuidado que sai zumbi dessa porta aqui, eu acho, hein? Tô quase fazendo aqui. Boa. Acho que a gente já passou das outras tentativas, que ninguém nem tava sabendo. Traz aí, Torra. Olha, ó. É, pois é. Alguém me salvar, tudo bem. Boa. Torra, abre aqui, Torra. Oi? Tá com algum funk? Tô, devastado. Vou dar um vermelhinho aqui. Vou pular nele. Tem cara que tem. Tem cara que tem. Vim abrir a manivela, vocês deixam os caras vim estourar acima de mim? Ele era pro outro lado. Tem. Os caras vim estourar acima de mim? Os caras vim do teto. Segura um. Eu tô... Eu tô... Tem cara que tem. O Double Tap é o 2.0. O mesmo que tá cara tem do meio ali é ruim. É horrível. Eu não sei. A skin dele ali é ruim. Deixa esse vivo. Nossa, tem muita bala em Z3, né? Eu tô de ideia, completamente. Tem ruim. Tem mais um cheiro. Tem mais um cheiro. O laser acabou. Vamos ver se a gente deixa ele. Só tem esses dois, será? Só. Só tem esses dois, hein galera. Cuidado. Olha o jugger aqui. O que que o Dolor Teo faz? Ei, tô no jugger. Comprei o jugger. Boa, mano. Não precisa nem de luz. Ai, é só 2.000 o jugger, gente. É, deve ser o genérico, hein? É, deve. Vamos aqui. Vamos abrir a de luz agora. Aqui, é. Vou procurar a porta agora. Tem uma de 1.000 aqui, ó. Quem tem 1.000 aí? Tem? Eu, eu. Aqui, ó. Deixa eu só trocar o negócio aqui, não. Vou abrir, vou abrir. Vai ter que abrir essa outra porta. Que custa quanto também? 2.000, né? 2.000. Eu vou lá pra outra sala. Ah, olha a caixa. É a caixa? É. Tenta aí. Eu não tô cobrando, não. Posso comprar? 150? 950. 150? 950? Ah, é o preço normal, é. E a... E o combustível, velho? Ninguém achou ainda o combustível. Isso, não. Não é essa, não. Ah, é. Eu também não tô nem procurando, cara. Vou prestar atenção agora. Vamos ver que deve ter mais porta, hein, velho. É, vou só trocar o negócio aqui. Ah, aquela de 2.000, depois outra alavanca. Aquela alavanca deve abrir outra porta. Ah, é. Dois, meu. Onde agora? Tem que ser essa aqui, ó. Tem uma caixa aqui, galera, ó. Deve abrir essa porta. Uma caixa aqui dentro da casinha, ó. Sim. Sim. É a mystery box. E aí, gente? Eu acho que aqui é melhor. Pelo menos do teto não vai... Ah, não. Pera. Ah, lá também do teto não vai. É, você quer me camperar aqui mesmo, hein. É, vamos virar? Eu quero esse jug, por favor. Você quer me camperar dessa sala aí agora? Ah, outra música. Outra música. O ruim da outra é que tá aberta a grade aqui. Vai cair, vai vir o zumbi de lá. Ah, entendeu. Tomou pra matar? Pode matar. Boa. Cara, eu tô sem punk nenhum. Tô com quatro. Eu tô com punk que eu não sei o que que é, tá ligado? Oxi, é tudo que é experiência. Tem fogo, não tem? Não tem, cara. Oxi, minha arma tá grão do mapa. Minha G3 tá grão do mapa. Aí tem que ver se o cara que criou o mapa colocou o pop, tá ligado? Então, eu tô sem punk é isso. Ó, eu vim aqui, ó. É regenerativo. Granada, galera. Não é nem Junger 9 não. Ó, tem um crawler aí. Que legal. Que topo no bonão. Granada, granada. Ai, eu vou ganhar granada aqui. Granada aqui. Tá, mano. Vai. Paca aqui não dá não. Segura um, hein? Se não tem armas, velho. Eita, acabou muito. Acabou muito. Tchau. Deu a granada, deu a granada. Nem pra ter um macaquinho ou um bomb aqui, hein? Uhum. Eu vou tentar a caixa já, já. Ai, caralho. Me travou, mano. Eu tô sem bala, tô sem bala. Ah, me travaram. Caralho. Que pariu, velho. Ai, eu tentei se fazer uso. Vai, 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 vai. É, eu caí pelos meus perks e me travaram. Ficaram parados ali na porta, velho. Ai, ai, ai. Pro dos zumbis trava também, cara. Os zumbis trava. Player trava. Vai, caralho. Eu tô demorando, velho. Ah, vai, velho. Eu tava atrás da nave, velho. Caralho. Nossa, eu consegui me ver como. Ui. Tô morrendo, velho. Tô tentando, cara. Sai muita cara aqui. Tá difícil. Eu tô com alguns aqui. Vai, 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 vai. Tá com insta kill, galera. Tá com insta kill, velho. Tá com insta kill? Tá, mano. Boa. Agora os aéreos. Pelo menos nós não perdemos. Pelo menos a gente morreu. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Vixe. Eu também vi tudo. Que arma é essa daqui, hein? Parece uma chute. É uma chute. Esse jug é aqui mesmo? Que genérico mesmo? É. É. Beleza. Opa. Nossa. Já veio de cara já. Fui comprar a munição. Já fui passando a porta de cara com o zumbi já. Nossa, essa tors é boa, viu? Tem dinheiro pra ela. Tem dinheiro pra ela. Não tem dinheiro pra ela, por enquanto. Não faria. Acabou minhas munições. Até ganhei a pistola, acabou a munição. É barata. A cara não. Ai, caralho. Quanto custa ela? Meu controle parou. Quanto custa ela? Não sei, não sei. Nossa, muito estresse aqui. Pedeu. 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 Eu acho que a gente vai ter que dividir dois em cada lado. É. Como eu tô achando. O respawn é muito forte. Morri. Tem o Kabum. Ah, Kabum. Boa. Nossa. Eu já vou correr pro outro lado lá, hein? E alguém salvar. Caralho. Caralho. Você pegou o Kabum e continua caindo zumbi? É que matou os que tinham, né? É, vou morrer. Uh, está escurecendo. Tá pra outro lado. Quem tá perto dela aí? Ninguém. Peraí, eu tô tentando chegar lá. Peraí. Tem zumbi aí? Muitos. Muitos. Ué. Sai zumbi. Sai zumbi. Deve ter algum perk. Eu devo ter pego aqui. Tentei fazer um crawler. Fez crawler, fez crawler. Boa. Vem todo mundo pra cá que a gente mata esses daí de pé. Tem um outro crawler aqui também, ó. Pode vir. Pra 12 dá pra levar, ó. É, a gente vai ter que dividir isso aqui mesmo, hein? Vai. É... É... Ninguém com 2 kills. Ó, tem gente com 2 kills, velho. Cai, 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 cai. Deixa eu chamar ele aqui. Tá aqui comigo, vai lá. Ninguém. Beleza. Ó, reviveu muito rápido, velho. É, cê tá com pan. É... Não sei se eu compro alguma coisa. Não dá pra comprar o garma, né? Preciso deixar o shot, né? Eu vou pegar o telegram lá. Vou tentar uma marcha. Vou sentar esse crawler rapidinho aqui. Eu não tenho dinheiro pra comprar a caixa. Eu tenho. Acho que eu vou na caixa, é. É 1.200 a arma aqui e 600 a munição dela. Viveram uma boa. Viu, mano? Onde é que é que é que é que eu vou? Viu, cara. Que porra é essa? AK-74u, boa. Boa? Vão ver, vou ficar quase nada de grande. Onde que tá AK-74u? Não, nem um shot. Não, não um shot, nem. Ah, na caixa, boa. Não em Shaster, né? Cito imponentes. A caixa é caríssima, né? 500 a 900 ou não sei. 950. Ó, quem vai ficar? Vou ficar do outro lado ali então, velho. Tá. Eu vi o Leo aqui aqui então. Ainda mais que eu tenho que pegar o jug, que eu caí, vou ter que pegar o jug. Mas que o Torrasco vai nascer aí velho, melhor vir um pra cá. Bom, eu vou ir com um pra cá. Beleza. E aí? Nasceu ou nasceu o Torrasco? Nasceu do outro lado. Nasceu aí. Boa. Preciso comprar arma, né? Eu corri comprar arma rápido. Cara, esse mod aqui você cair é foda, velho. Você volta na merda já, velho. Meu Deus. Vixe, parece que ele vai mais forte lá. Ó o zumbi correndo, velho. É, quer que aguente aí a dor. Na próxima fica três lá, né? Ó, tá muito mais forte. Sai de mim, rapaz. Sai de mim. Fiquei preso. Boa. Morre zumbi. Sai, cara. Cai com o zumbi morto. Eu vou atrás. Ah, nem vem, velho. Nem vem. Nem vem. Não adianta. Você tá... Ó, vamos desumirar de você aí, ó. Eu tenho uma segunda chance. Ah! Cara, meu Deus. Tava em second chance. Também tá aí. Muito tenso. É, muito tenso. Muito tenso. Galera, o mapa é muito tenso, velho. A gente vai parar, velho. Sei lá, vamos tentar jogar uma outra vez, mano. E algum dia aí. Pois, velho, é muito engraçado, velho. Olha o negócio que eu falei, ó. Tem apareceu, agora eu vi. Tem apareceu, agora eu vi. Aparece spikes, né? Não sei. Não cheguei a reparar. Exatamente. Mas, bom, velho. Não vira, velho. É bem embasado. Quatro vezes, eu acho, né? Sei lá. E não dá. Um dia a gente vai voltar com ele ainda, mano. Mas, por enquanto, fica assim. Vamos ficando por aqui. Fala um tchau aí, Torrace. Falou, galera. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima. O Tia. É isso aí, galera. Valeu. Até mais. Então é isso, galera. Se vocês tiverem aí dicas de mapa, deixem aí nos comentários, tá? Mas não um mapa tão complicado igual esse, velho. Tem um pouco aí de sossego, velho, para nós, velho. Então é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.